E aí galera, brasileiro, galera, não desiste nunca Brasileiro não desiste nunca Eu até achei que não saia, mas parece que Deus tapou na mão que agora vai Calçando aqui Vou tentar lá, manda, porque põe força aí, amigo Vou tentar lá, viu? Não, mano, põe força aí, eu sei muito bem, sabe, manda? Vai, daca! Parou, parou, parou Pessoal, é quase saindo O areão que é muito denso aqui na beira de um brejo É a questão, galera Que está dando trabalho Teve muito, graças a Deus, o norte de Minas aqui Choveu bastante Estamos aqui na cabeceira de um brejo É a questão que a areia aqui é muito frouxa Mas, como lá diz Desistir jamais Prosseguir sempre em frente A partir de hoje Com a fé em Deus Eu vou estar fazendo aí Um correntamento mais reforçado Há mais tempo eu tivesse feito Eu já tinha saído Usei as cordinhas aqui, muito simples Muito fracas Fica na parte, desliza, aí queima o pneu Joga os Ramos para um lado, joga para o outro Mas é assim mesmo Eu estou com um companheiro que está me ajudando Manuel, aqui Das mages aqui do Acari Então, mas é assim, galera Agora com mais um tranquinho aí Nós estamos lá fora Pegar só o alto aí agora E viajar para a frente aí Estou faltando mais ou menos aqui Uns 7 metros para pegar o duro aí Então fica assim então, galera Quem gostou dá joinha Dá seguimento no canal Mas eu quero estar Só agradecendo vocês aí Aqui, Xinhê, aqui Olha o pau que tem Devido a eu estou muito suado Desde, tem 4 dias já que eu estou no mato aí Sofrendo aí Mas com muita satisfação Obrigadão, galera Dá seguimento no canal aí E vê os próximos vídeos aí